A equipe fez um treino regenerativo durante a manhã. O time teve pouco tempo para descansar desde a última partida no domingo. E claro que a parte física e psicológica preocupam a comissão técnica. Nesse momento é o momento que a gente tem que ter o timeline perfeito, para poder vivenciar a vida deles e fazê-los jogarem com o máximo de força possível, física, técnica e tática. O técnico Cleiton Lima tem ainda dois desfalques importantes para o jogo de amanhã. A gente acabou perdendo o Zé, que foi expulso, com suspensão. O Cardoso também deve ficar fora, porque teve mais um jogo de suspenso. Alguns estão no DM, mas algumas dúvidas ainda, no caso do Pituca que está fazendo tratamento, mas a gente imagina que até o dia do jogo, até o momento do jogo, possa estar recuperado. Mas a gente tem um grupo aí de jogadores para suprir, independente de quem inicia o jogo, a gente mantém a nossa força, a gente mantém a nossa expectativa de fazer um grande jogo. O Desportivo Brasil é o líder do Grupo 6, mas o Peixe ultrapassa o adversário se vencer a partida de amanhã. O jogo está marcado para as três da tarde em Porto Feliz. Jogar lá não é fácil, tem um fator casa, para eles é preponderante isso. Eles têm um campo um pouco diferente, um pouco reduzido nos espaços, um gramado que a bola quica muito, foge um pouquinho do nosso estilo de jogo. Às vezes a gente tem que abrir mão, por isso que eu coloquei, pontuei, abrir mão de uma qualidade técnica melhorada para ir em busca de um resultado favorável. Apenas os primeiros 15 minutos de treino foram liberados para a imprensa. A principal novidade foi o retorno de Léo Cittadini. O atleta estava fora depois de sentir dores no ombro, mas agora já pode ser escalado para o clássico. Renato e Lucas Lima lesionados não participaram da atividade. Na entrevista coletiva, Jean Mota falou sobre um tabu. O Santos nunca derrotou Palmeiras na nova arena do rival. Uma vitória no sábado ajudou Peixe a se manter na briga pelo título do campeonato. Temos totais condições, por mais que seja, a pontuação esteja ali meio grande, mas a gente sabe, pensando jogo após jogo, vitória após vitória, que a gente tem condições de buscar o tiso e, claro, quebrar um tabu, né, de ganhar lá dentro do Allianz Parque seria um passo importante para a gente aí. Jean Mota disse ainda que tem condições de substituir o meia Lucas Lima na armação de jogadas do Peixe. Eu espero aproveitar da melhor maneira a minha oportunidade que tiver dentro de campo e mostrar que eu posso ser titular. Assim como ele, quando chegou no Santos também, precisou de oportunidades e agarrou e hoje é um jogador aí de seleção brasileira.